Boa, 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 boa. Agora sim, diário de viagem parte 1. Então qual que é a boa aqui galera? Eu vou, eu tô na viagem, pra quem não sabe eu tô fazendo uma viagem via terrestre pelos Andes, né? Tô entrando na Bolívia e vou subir até o Peru. E vou, tô comendo, tô provando novos sabores, tô em busca de novos temperos. Tô chamando essa viagem da busca do temperista. Então eu vou colocar aqui, diário de viagem. Diário de viagem, parte 1. E aí, qual que é o rolê, pessoal? Sejam bem-vindos a todos. Ué, cadê meu, meu post? Sejam bem-vindos a todos. É, né? Dá o likezinho aí pra mim, que eu tô com saudade de vocês. Faz horas que a gente não conversa. E aí, qual que é o rolê? Eu vou sempre fazer, passar por partes importantes das viagens, como aqui em Cochabamba. E aí a gente vai fazer uma live pra debater, pra comentar um pouco do que tem acontecido, do que tem visto, do que tem percebido dessas novas culturas que eu não conheço. Tô conhecendo agora. Eu tô um pouco ofegante, tá? Não sei, acho que por causa da altitude. Tô com um pouco de falta de ar, tá? Então, às vezes, eu vou ter que dar uma respirada. Aqui é muito alto, aqui é 2.500, acima do nível do mar. A gente subiu hoje lá no Cristo, mais alguns metros aí. E amanhã eu tô indo pra La Paz. Então, é isso. Essa altitude deixa a gente com um pouco de falta de ar, não tô acostumado. Mas a gente vai, tá? É isso aí. Tamo junto. Boa noite a todos. Boa noite, Léo, Alessandra, Alzira, todo mundo. Tá sendo um prazer estar compartilhando essa viagem com vocês, pessoal. E tô aprendendo muito, né? Tô conhecendo muitos novos sabores. A construção do sabor e o porquê eles constroem o sabor dessa forma que me encanta. Entendeu? Eu vim, na verdade, pessoal, com o coração aberto, a mente aberta, de não criticar, de não julgar, de não... Ah, eu faria diferente. Não. A viagem eu quero conhecer pra tirar grandes aprendizados disso. Na verdade, essa viagem, essa minha busca do temperista é pra aprender, né? Eu não sei mais do que ninguém, eu não faço nada melhor que ninguém, eu só tô aprendendo e tô construindo a minha visão sobre os temperos. E, né, nada mais justo, nada mais honesto do que eu ir conhecer outras culturas e conhecer o tempero e a construção de sabor dessas culturas e por que eles chegaram nesse ponto. Porque tudo tem um contexto histórico, tudo tem um contexto de influências de culturas, da cultura deles, dos povos que ali habitam, entendeu? Da diversidade de produtos e matéria-prima. Então é isso, tá? Boa noite, sejam bem-vindos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa minha experiência que eu tô tendo na Bolívia. Eu atualmente tô em Cochabamba. Por que eu fiquei mais tempo em Cochabamba? Porque Cochabamba é a central gastronômica da Bolívia. Então tem essa ideia de que em Cochabamba tá a melhor gastronomia da Bolívia. Então eu, graças a amigos, eu consegui pessoas maravilhosas que me receberam na casa deles, a Alejandra, o Rodrigo e os pais dela me receberam de forma grandiosa, maravilhosa. Tô sendo muito bem recebido e tão me levando pra conhecer o fino da gastronomia boliviana. E essa foi a ideia. Eu falei, ó, não quero comer em restaurante chique, não quero comer em comidas que não seja tradicional. Eu quero comer comida tradicional. Então quem tá acompanhando os stories, tá vendo, tá acompanhando todo esse passo a passo desses lugares que a gente tá indo. Hoje a gente passou o dia indo pra uma cidade do interior conhecendo outros sabores. Eu conheci El Pichon, que é um galetinho, né? É um filhote de pombo que eles cozinham, depois grelham e aí come-se isso com papas, batatas, um caldo. Deixa eu respirar que tá difícil. E os sabores muito genuínos, assim. Eu fui no mercado aqui, no mercado próximo, eu tô em Tiquipaia, que é um bairro de Cochabamba, que é um bairro que tem uma produção agrícola muito grande, muito forte e que tem uma culinária, uma gastronomia muito rica, né? Muito rica, eles falam, né? Quando a comida tá muito boa, eles falam muito rica. E aí qual que é a minha percepção? Então, assim, essas lives vão servir pra eu dar a minha percepção pra vocês, porque eu não vou ficar fazendo críticas nem querendo botar meu dedo na comida de ninguém. Eu tô indo pra comer pra ver o que que eles fazem, por que que eles fazem aquilo, quais os sabores que eu identifico, o que que eu consigo tirar de aprendizado daquilo, entendeu? E aí depois, com mais calma, eu vou fazer essa análise com vocês aqui, porque aí eu dou a liberdade e o direito de vocês também perguntarem e gostarem e querem saber mais sobre essa construção desses sabores, tá bom? Bom, quem tá entrando agora, boa noite, dá o likezinho pra mim e, pô, saudade de vocês aqui. Pessoal, então, o que que eu tenho avaliado? Aqui na Bolívia, como eles têm um clima muito propício à produção de alimentos, né? Não é muito frio, nem muito quente, é um clima, é quase um clima de deserto, né? Porque durante o dia quente, a noite esfria muito, então, assim, essa oscilação talvez favorece a produção de alimentos finos, por exemplo, morango aqui é maravilhoso, que eles produzem pêssego, que eles produzem maçã, uva, sabe? Frutas de climas frios, eles produzem trigo, né? Cevada, quinoa, o único lugar no mundo que produz quinoa é aqui nos Andes, entendeu? A terra deles é muito rica, é uma terra muito, por mais que parece que seja seca, pedregosa, mas tem algumas regiões, principalmente nas regiões entre Santa Cruz e Cotabamba, tem uma vegetação meio que mata atlântica, amazônica, e, então, tem uma terra muito rica, então eles têm uma produção de alimento riquíssimo, a cebola, eles produzem chalote, que é uma cebola que na França usa-se muito, que é uma cebola mais adocicada, que ela é mais compridinha, assim, quem viu meus stories, viu, eu comprei uma chalote, eles produzem vários tipos de pimenta, só que, assim, por eles terem essa diversidade e essa riqueza muito grande de matéria-prima, eles não usam muitos temperos, né? Eles não têm o costume de usar temperos aromáticos muito fortes, né? Eu acho que isso tem a ver também um pouco com essa questão latina nossa aqui, né? O Brasil também não tem essa cultura de usar temperos. Quem trouxe a cultura de temperos mais fortes foram os outros colonizadores, os outros povos que se misturaram ali no Brasil. Aqui na Bolívia não tem muita mistura étnica, aqui na Bolívia não tem muita invasão de outros povos, porque também é um terreno muito difícil de se chegar. Quem colonizou a Bolívia foram os espanhóis, né? Na verdade, os espanhóis chegaram destruindo tudo, eles foram muito agressivos aqui na Bolívia, nos Andes em geral, em busca de ouro e tal. Mas, assim, a Bolívia é um país com um povo muito original ainda, né? O povo Quechua, que é o povo indígena, daqui é muito forte a servir pelos traços deles. Eles não têm uma mistura de raça como tem no Brasil. Então, eles mantiveram fiéis à gastronomia, a alimentação deles é muito fiel ao que já vinha sendo feito, né? O que os povos indígenas já comiam. Teve alguma coisa espanhola, né? No meio disso, mas muito pouco. Então, assim, os índios, tanto que, se vocês pararem para olhar, no Brasil, a comida nossa tradicional brasileira mesmo, cabocla, também não tem muita influência de temperos. Quem veio trazendo os temperos no Brasil foram os árabes, os libaneses, né? Os japoneses, quem mais? Português nem tanto, português não usa tanto tempero, tanta condimentaria. Mas, por exemplo, italiano traz alguma coisa de manjericão, alecrim. Aqui não tem isso, né? Aqui não teve influência de outros povos. Então, eles se mantiveram fiéis à culinária, a culinária mais tradicional do povo tradicional deles, né? Então, eles valorizam muito o sabor do alimento. Para vocês terem uma noção, eles não usam nem muito alho. Não se usa nem muito alho aqui. A comida deles tem gostinho de canja, de comida de... Eles têm, assim, a maioria das carnes, o que eu percebi, eles cozinham a carne antes, né? Na água, com pouquíssimo tempero, no máximo, acho que cebola que eles põem. Depois, eles tiram essa carne e grelham ela para servir. E eles servem esse caldo, né? Essa água do cozimento, para você beber a parte, para você tomar junto com o prato. Então, por exemplo, eu tomei, eu comi uma... Primeiro dia que eu cheguei no almoço, eu comi uma sopa de Fidel, que é uma sopa de macarrão bem fininho, que parece cabelo de anjo, com um caldo de carne, né? E uns pedacinhos de carne ali. Parecia uma canja, um gostinho de canja de vó, cara. Só que com macarrão, em vez de... De arroz, né? Não usa-se... Como eu falei, não usa-se muito... Não usa-se tempero. O gosto da comida é o gosto, por exemplo, da batata, que também não tem muito sabor, mas... Da carne, o gosto do cozimento, né? Dos legumes ali. A cebola, no máximo, eles usam bastante cebola, porque a cebola deles é muito... É muito... Muito saborosa. E... E aí eles servem... Eles sempre servem um caldinho, uma sopinha, e depois vem um prato, que vem um arroz, sem tempero também, um arroz cozido com água. Não tem... Não frita-se alho, nem nada. E vem uma papa de batata, um guisado de batata. Uma batata, uma papa lisa. Eles têm uma variedade muito grande de batata aqui. Mais de 50 tipos de batata, que a gente não encontra no Brasil, né? E eles valorizam, usam-se muita batata. Todo prato tem batata. Papa. Todo prato tem papa. Em todo prato, né? E aí eles... Aí vem esse guisado com um pouquinho de carne. Não come-se tanta carne como no Brasil também, porque aqui a carne é mais... Até é engraçado. Eu achei a carne mais barata aqui, do que no Brasil, mas não se come muita carne. Come-se sim muito carboidrato. Tem muita batata, muito macarrão, muito arroz. A galera aqui gosta de comer bastante. Todo mundo é mais gordinho. Então, enfim. Mas assim, não se usa-se muito tempero. Qual é o tempero que eles usam? Sempre na refeição tem o liahua. Liyahua é uma pimenta, que é o locoto, que eles batem com tomate. Em alguns lugares, cada um tem sua receita, né? Mas em alguns lugares, eles usam... Eles põem cebola, em outros lugares eles põem aquela quinquinha, que é aquela erva refrescante, parece uma hortelã, ou hortelã em si, para fazer o liahua. Eu comi em alguns lugares o liahua só batido com tomate e vinagre, não achei legal. Em outros lugares eu comi bem temperado. Eu, particularmente, teve até alguém que perguntou como é que você está conseguindo se alimentar aí. Porque eu vim com a cabeça aberta para provar, para conhecer. Lógico, né? Eu gosto da comidinha de vó, essa comidinha de canjinha, essa comidinha com pouco tempero, pouco sal, não usa-se muito sal. Por quê? Porque eles têm os ingredientes de tanta qualidade que eles valorizam muito o sabor daquele produto. Entendeu? Não é uma comida com aquele pante de tempero. E isso é uma coisa interessante. Você sabia uma coisa que eu estou percebendo aqui? Na verdade, percebendo, eu já venho falando isso para vocês. Você não precisa encher de tempero na comida para ela ficar saborosa. Você tem que ter um equilíbrio. Se você colocar muito tempero, você carregar demais, você não sente o gosto mais de nada. Sabe? Então, assim, por exemplo, o sanduíche deles, até fiz esse comentário com a turma. Todos os sanduíches que eu provei, eles vêm uma carne e uma salada fresca. Geralmente cenoura ralada, tomate, essa pimenta locoto, e cebola, e alface. E só. Não bota queijo, não bota maionese de alho, não bota aquele monte de coisa que o brasileiro põe. E você consegue perceber todos os sabores ali reunidos, entendeu? Hoje, para falar para vocês que eu não comi nada bem temperado, hoje eu comi o sanduíche de chouriço, que é uma linguiça de porco fininha, que estava bem temperado com um um arri, que é uma pimenta em pó. Esse é o arri amarilho, é uma pimenta, tipo um pimentão, parece um pimentão, mas é pimenta, isso aqui vale ouro, eu estou até levando para ver se eu planto, e eles fazem o pó disso. E hoje eu comi essa linguiça, estava com bastante sabor, esse aí parece uma páprica. E aí, pô, estava bem temperado, essa foi a mais temperada que eu provei. Mas enfim, não usa-se muito tempero, e é uma, isso, aquela comidinha com saborzinho de comida de vó. É bem simples, no máximo sal e pouco sal, entendeu? Por exemplo, hoje eu comi o... o quê? Ale! Eu esqueci o nome, um porquinho frito que eles adoram aqui, que a gente... Não, tudo bem, tá bom? E esse porquinho estava muito saboroso, não estava temperado, mas bem fritinho, com o gostinho do porquinho frito, parecendo porquinho pantaneiro frito, com salzinho no ponto, estava bem gostoso. Só que assim, aí vinha os legumes, né? O milho choclo, que é o milho, o maíz que eles falam, a batata cozida, a banana frita, essa batata inteira frita, e come-se tudo com a mão também, usa-se pouco talher, o máximo que usa-se é uma colher, né? O resto é tudo com a mão. Eu estou com falta de ar, galera, então vocês... E o que eu percebi, assim, que eles usam também, são alguns... Eles falam que é um escabeche, é um escabeche, que é um picles, né? Eles pegam os legumes e botam o cozinho no vinagre, botam eles no vinagre, e come-se esses legumes no vinagre, também se come bastante pepino, cenoura, tomate, cebola, enfim, fazem-se picles. E é isso, eu vim com a mente aberta para olhar com esse olhar de por que essa construção, de apreciar isso, aprender isso também, porque isso também me dá um grande choque de consciência, porque a gente vem com essa pegada temperada, temperista, eu gosto muito de tempero, e eu, pô, para mim comida sem tempero vai, perde muito o sentido, né? Mas assim, você aprende a respeitar, né? E também você aprende a entender que o equilíbrio é interessante, se eu colocar muito tempero, se eu exagerar no tempero, né? A comida, você não sente mais gosto de nada, dos ingredientes em si, os ingredientes são ricos, você pode apreciar o sabor dos legumes, de tudo ali, mas você também pode apreciar isso com uma pegada com um tempero diferenciado, só que você tem que ter o equilíbrio, né? Então não necessariamente você precisa encher de tempero na sua comida para ficar uma comida saborosa, você pode botar os temperos no lugar certo, na hora certa, para dar um equilíbrio, por exemplo, ontem, olha só, o aprendizado, a gente está sempre aprendendo, né galera? Ontem eu fui fazer um purê de batata, eu fiz um jantar para eles ontem, então eu fiz um nhoque de batata roxa com molho de gorgonzola, eles não gostaram, o nhoque também não ficou bom, porque eu botei pouca farinha, meio que ele pegou água, desmanchou, não ficou legal, mas o molho de gorgonzola ficou ótimo, e aí eu fiz um purê de batata, purê de papas, com dois tipos de batata, uma delas eles não estão acostumados a fazer purê com ela, que é uma batata mais adocicada, e fiz um ragu de costela com carne de lhama, olha que interessante, charque de lhama, e eu coloquei ali, coloquei favas, coloquei uns temperos que eu comprei, temperos, coloquei o ahri, essa pimenta, né? coloquei a cebola deles, coloquei tomate, fiz um raguzinho bem, bem, bem gostoso, e a lei me falou que aqui eles colocam noz moscada no purê de batata, aí eu falei, opa, primeira vez que eu ouvi ele falando, eles falam que eles usam algum tempero, e eu botei a noz moscada no purê de batata, nunca tinha colocado, ficou sensacional, galera, ficou incrível, eu também botei uma cebola frita que eu gosto no purê, né? uma cebolinha, cebola, e aí refoguei a cebola na manteiga, fiz o purê, mas a noz moscada ficou incrível, ficou extremamente saboroso, e deu um outro plante, entendeu? E aí ontem eu senti um gosto de uma comidinha temperada que eu não tava sentindo já tinha uns dias, então assim, e eles gostaram muito, falou, pô, esse purê ficou muito bom, então assim, não tão acostumado muito com os temperos, mas também gostaram da ideia, sabe? Quando eu vim com o nhoque, com o molho de gorgonzola, que eles não estavam, foi algo muito diferente, não teve uma boa aceitação, mas o purêzinho de batata foi ótimo, vamos lá, aria amarrilho com galinha, uma boca, opa, com certeza vai ficar uma delícia, uma galinhada com esse aria, esse aria amarrilho, esse aqui, tem o fresco, eu também comprei e mostrei pra vocês, ele é muito usado, esse aqui na verdade é o peruano, tem o boliviano que ele é mais ardido, então eu até comprei um ardido e um doce, e tem o peruano que ele não é ardido, e no peru eles fazem uma pasta de ari, pra eles fazerem o ceviche, pra eles fazerem o leite de tigre do ceviche, eles colocam no ceviche, então, aí no Brasil, procura-se muito esse aria, não se encontra, e também esse aria, o rojo, vermelho, esse aqui, ele é usado no, ele é uma base de sabor do chimichurri argentino tradicional, legal? Vamos lá aqui, então sejam bem-vindos, boa noite, uma galera chegando aí, enfim galera, é isso, eu vim com esse coração aberto, com essa mente aberta, pra conhecer, e não ficar querendo criticar e botar meu dedo, falar, ah, eu faria dessa forma, eu não gostei, não, eu vim pra entender por que que eles fazem assim, por que que essa é a base de sabor dessa comida, e como eu posso aprender com isso, esse é o grande lance, como eu posso aprender, e da mesma forma, eu estou alimentando a maior ferramenta que eu tenho como temperista, que é a minha memória gastronômica, eu viajar, eu conhecer novas culturas, novos sabores, novos temperos, eu estou sempre alimentando essa minha memória gastronômica, e de certa forma, por exemplo, eu posso fazer um jantar um dia, e eu posso vir com um caldinho, só um caldinho bem simples, como eles servem aqui, só com a carne cozida, e temperos bem básicos, para dar uma quebrada, em outro prato, que vier antes ou depois, bem com pante, bem temperado, e aí eu tenho equilíbrio, eu tenho um prato muito temperado, e eu venho com um caldinho bem simples, com sabores bem básicos, que aí eu tenho equilíbrio, porque se eu fizer uma refeição, todos os pratos muito bem temperados, muito porrada, isso pode acabar confundindo a cabeça de quem está comendo, então, eu me propor a compreender essa construção, e levar isso para mim, como uma ferramenta, é muito valioso, entendeu? eu estou aqui para isso, eu estou vindo para conhecer, já conheci duas ervas aromáticas, que não tem no Brasil, que é a quirquinha, e a... fugiu, enfim, está no stories aí, duas ervas, uma com um floral muito interessante, um refrescante incrível, e o outro parece um coentro, misturado com manjericão, esse maravilhoso, que eu já vou colocar na tabela temperista, então, essas viagens, e eu vou, se Deus quiser, eu vou viajar o mundo inteiro, para conhecer tempero, e vou estar sempre incluindo nessa tabela temperista, para vocês terem uma ferramenta poderosa, com temperos do mundo inteiro, avaliados, provados por mim, incluídos ali, para se um dia, vocês tiverem a possibilidade, a oportunidade de usar esse tempero, você já sabe, como é que você pode usar o tempero, entendeu? É isso, estou falando, estou com a boca seca, estou com dificuldade de respirar, porque eu estou em uma altitude, e lá em La Paz, eu estou indo para La Paz amanhã, então, lá em La Paz vai ser pior ainda, porque eu não estou acostumado com isso, então, vocês me compreendam, se quiserem fazer uma pergunta, agora é a hora, né? Então, assim, eu estou encantado aqui, com os ingredientes, eu nunca vi tanta batata, na minha vida, sabe? uma batata mais saborosa que a outra, são batatas mais secas, não é aquela batata úmida, como a batata inglesa que a gente tem, são mais parecidas com a batata asterix, né? Tem várias, tem um monte de tipo de batata, essa batata roxa, que eu usei ontem, ela tem cheiro de, ela tem uma casquinha fina por fora, que é roxa, por dentro ela é branca, e ela tem cheiro de beterraba, então, o que isso quer dizer? Que ela deve ter as vitaminas próximas da beterraba, por isso o cheiro da beterraba, que são os cheiros das vitaminas, para vocês entenderem, os legumes em si, não tem sabor, né? Batata, cenoura, não tem, é amido, é açúcar, não tem, se você prova açúcar, não tem, tem doce, sente o doce, não tem perfume, né? O que dá o perfume dos legumes, você fala, mas a cenoura é perfumada, a beterraba tem cheiro, então, o que dá cheiro a esses legumes, são as vitaminas delas, então, vocês podem perceber, por exemplo, se você parar para observar, uma beterraba, uma cenoura, uma abóbora, aquela bem laranja, e uma manga, eles acabam que tem tonalidades de perfume muito parecidas, por causa das vitaminas, a vitamina A deles, que é muito rica, é muito presente, que dá o aroma característico, entendeu? Então, assim, a beterraba e essa batata, muito parecida, São roxas, né? Então, por causa disso, porque eles têm essa, essas tonalidades, essas vitaminas, muito, muito, muito próximas, então, são as vitaminas que dão esses aromas, mas também, depois de cozimento, elas vão se perdendo, por isso, o tempero é tão importante também, para dar um, um punch, o sal também, realça muito o sabor desses, desses legumes, você comer um legume sem sal, ele acaba, não tem tanto gosto, você bota o sal, o sal é um realçador de sabor, vamos dizer assim, né? Então, aqui, eles usam, basicamente, o sal e a cebola, como aromático, eles têm sim, você encontra aqui, no mercado, ervas, como o coentro, a salsa, a hortelã, não vi manjericão, não vi alecrim, por causa disso, não tem influência, de outras culturas, que costumam usar esses ingredientes, entendeu? Eles usam orégano também, é bastante presente, tá? E tem essas duas ervas, que é a quirquinha, e a outra, não lembro qual é, depois eu vou pegar pra vocês, tem nos stories, lá de hoje de manhã, eu provei ela pra vocês e tal, tá? Então, é isso, o que eles usam pra temperar a comida deles, é o yahua, que é esse molinho de pimenta, que também não tem muito aroma, é pimenta com tomate verde e vinagre, pimenta e vinagre, eles põem, quando faz vermelho, põe tomate, nossa gente, tô sem ar, tô ficando, tá ruim de falar, então, é isso, eles não dão aquele punch de tempero, não é uma comida temperada, é uma comida com o saborzinho bem suave, Tudo bem, papinha, parece tudo, parece comidinha de bebê, assim, comidinha de doente, comidinha de vó, né? Bem papinha, o arroz, eles fazem, por exemplo, o puxeiro, vou dar um exemplo, o puxeiro que eu comi aqui, vem uma papinha de arroz cozido nesse caldo de carne, que eles cozinham o char, que é a carne, e usam esse caldo pra cozinhar, pra botar nessa papinha de arroz, aí vem uma batata, vem um repolho, e essa carne, e vem uma pasta, um molho, uma pasta desse arri, que tem um gostinho de pimentão, assim, né? Mas também não dá aquele punch de tempero, e assim, mas saboroso, né? Um sabor bem suave, bem tranquilo, assim, bem que agrada a todos, só que, por exemplo, o puxeiro, que eu tô acostumado no Mato Grosso do Sul, que é o puxeiro tipo paraguaio, né? A gente já coloca mais tempero, bastante alho, cebola, pimenta, ervas aromáticas, e bem gordo, Extrato de tomate, um negócio bem carregado, bem cheio de sabor, né? Uma coisa bem louca. Então, é diferente. Então, assim, por que isso? Mais uma vez, como eu vim, eu tô vindo aberto, pra entender o porquê dessa construção de sabor, e não querer botar meu dedo no negócio, entendeu? Porque depois eu venho e compartilho com vocês, o que eu farei diferente, eu usaria um pouco mais de alho, um pouco mais de algumas ervas, mas eles não tiveram essa colonização que a gente teve, tão diversa, de italiano, de árabe, de libanês, de turco, de japonês, de várias outras culturas, que são culturas que estão acostumadas com temperos fortes, entendeu? Por que também eu acho, né? Uma construção, posso estar errada, mas essas culturas que usam esses temperos fortes, são culturas que têm dificuldade de ter matéria-prima fresca, porque não se produz muito, então, por exemplo, nos árabes, os turcos, essa galera que vive mais naquela região da Ásia, mais deserta lá, eles precisam usar as especiarias até como forma de conservação. As especiarias começaram a ser usadas pra conservar os alimentos. Elas ajudam a evitar o apodrecimento, a contaminação, né? Os portugueses começaram a colocar as especiarias nos doces, também, além de dar sabor, pra ajudar a conservar a canela, cravo. Então, assim, esses povos, por exemplo, o alecrim, o cominho, o manjericão, eles foram usados, por quê? Na Itália, na Roma antiga, as comidas, eles não tinham métodos de conservação, não tinha geladeira, nem nada. Então, assim, a comida, eles usavam isso até para mascarar, as especiarias eram usadas, isso está nos livros, não estou eu que estou inventando, era usada para mascarar sabores de putrefação dos alimentos. Nos embutidos, por exemplo, usa-se muito, muitas especiarias nos embutidos, além de ajudar a conservação, ajuda a mascarar o sabor de putrefação. Então, assim, eles não têm isso. Aqui o clima é frio, o clima é, sabe, eles têm uma diversidade, um acesso, em todo lugar, em toda cidade que você vai, tem fazendinhas produzindo alimento, que eles, todas as cidades são no meio de montanhas, em volta é cheio de montanhas, então nessas montanhas produz-se muito alimento, né, a terra é muito rica, então, assim, tem muito, o alimento é muito fresco, então eles não precisam carregar de tempero para esconder sabores, teoricamente, putrefas, ruins, né, então o tempero começou a ser usado assim, hoje não, hoje a gente tem métodos de conservação maravilhosos, e hoje a gente usa os temperos para ter um prazer, para ter experiências gastronômicas mais elevadas, como eu venho falando sempre, para quem me acompanha, o tempero é responsável por 80% da sua percepção de sabor, os aromas, os cheiros, né, a comida aqui não é tão cheirosa, tão aromática, você sente aí na boca, né, uma construção interessante, mas no nariz não tem tanto, pelo contrário, até não gosto muito do aroma, mas tem, é uma comida muito agradável, assim, né, que te agrada, você põe na boca e é agradável, você sente tonalidades bem suaves, bem sutis, mas é agradável, né, não é uma comida ruim, não, eu gostei de tudo que eu comi, por exemplo, hoje eu comi o pichon, né, que é o filhote de pomo, eu fui assim, né, pro pomo, eu fui querendo provar, mas foi cheio de dedos, né, e não, você chega lá e é feio, aquele bichinho, aquele pombinho, tudo aberto, assim, pra quem quiser ver, tá nos stories, quem não tá me acompanhando nos stories, acompanha, galera, que tá muito massa a viagem, essa noite, daqui a pouco eu tô indo pra La Paz, de ônibus, vou acordar em La Paz, vou visitar La Paz, vou pra Tiaguanaco, que é uma, são ruínas incas, que tem, são ruínas lindas e maravilhosas de pedra, assim, incas, que dizem que tem cabeças alienígenas lá, eu vou mostrar pra vocês, vamos ver se tem mesmo, são construções de pedra que a gente, que eles não entendem como foram feitas há tantos milhares de anos atrás, mas eu vou mostrar amanhã pra vocês, então, acompanha os stories, tá, que tem muita coisa bacana, então é isso, galera, eu vou tá fazendo sempre que eu puder essas lives, pra tá debatendo com vocês o que eu tô vendo, qual é a construção que tá sendo criada na minha cabeça, o que eu tô aprendendo, e a gente sempre aprende muito, essa viagem é muito importante pra mim, pra alimentar a minha memória, minhas ferramentas gastronômicas, então, ou seja, eu tô indo com um monte de ideias novas, com um monte de produto, um monte de matéria-prima que eu tô levando, né, e muito conhecimento, e eu quero compartilhar isso com vocês, essa é a intenção da viagem, por isso que eu tô me jogando nessa aventura, e vou realizar um sonho, que é ir pra Machu Picchu, conhecer Machu Picchu, né, antes que acabe, eu sempre tive essa percepção, de que um dia eles iam fechar, então, eu fiquei nessa, agora eu falei, chegou a hora, eu dei pra Machu Picchu conhecer, e vou compartilhar com vocês, essa experiência, legal? Deixa eu ver que relação, daqui a pouco eu tenho que me arrumar, é isso, se vocês querem me perguntar alguma coisa, eu tô sem ar um pouco aqui, então, eu não tô conseguindo falar muito, né, não tive dor de barriga, até os próprios bolivianos, o próprio pessoal daqui da casa, falou, é muito comum ter dor de barriga aqui, comendo as comidas aqui, o pessoal não tem muita higiene, né, realmente não tem, é, eu já vim preparar, trouxe vários remédios, já tinha muito, várias pessoas já me falaram que vieram pra cá, e passaram mal, eles mesmos passam mal direto, né, diz que tem um americano que é casado com a irmã da, esqueci o nome dela, e, e, diz que o cara vem pra cá, ele fica três dias internado sempre, mas, enfim, eu vim aberto pra provar, pra conhecer, já me deram várias dicas, eu tô com essa, né, mas tô preparado, trouxe uns remédios e tal, e é isso, estamos todos aqui preparados pra, estou disposto a conhecer, e a mostrar isso pra vocês, tá bom? deixa o likezinho pra mim, aí todo mundo bota o coraçãozinho pra, pro Instagram gostar disso, tá? E é isso, enfim, tá sendo uma viagem riquíssima, tô conhecendo lugares lindos, tô conhecendo uma gastronomia nova pra mim, na verdade, eu já conheci um pouco, porque eu faço um trabalho numa praça, que chama Praça Bolívia, há mais de cinco anos, né, eu faço comida de rua, ficou fechado um ano, agora vai voltar, mais de um ano, vai voltar agora, e eu conhecia saltei em alguns sucos, né, de linhaça, um suco de pêssego, um de amendoim, já tinha provado, mas não tinha provado a comida em si, né, e essa é a intenção, eu vim pra comer a comida deles, tradicional, não é pra ir pra restaurante, é pra ir comer comida de rua, e aqui em Cochabamba, né, pra quem tá chegando agora, é a central, é o centro gastronômico da Bolívia, o pessoal, todo mundo vem pra cá pra comer, né, eles dizem que o Cochabambino, ele come, ele vive pra comer, e não come pra viver, né, eles realmente comem muito, eles tem horários, por exemplo, de manhã cedo comem uma comida, às dez horas comem saltenha, que eu até provei no stories esses dias, aí almoçam, aí três horas comem de novo, e depois janta, então assim, muita comida, eu tô gostando, porque eu adoro comer, e já comi muita coisa diferente, vou continuar comendo, né, tô indo pra La Paz, depois eu vou a Copacabana, que é na beira do lago Titicaia, Titicaca, que é o lago, é o lago mais alto do mundo, e o maior, né, nessa condição, vou conhecer outras ruínas incas lá, depois eu vou entrar pro Peru, e vou pra Machu Picchu, termino minha viagem em Cusco, né, no Peru, não vou a Lima, queria muito, porque em Lima que tá, o fino da gastronomia do Peru, mas não vou, tá, mas enfim, vai ter outras oportunidades, porque eu quero muito conhecer Lima, e os frutos do mar, porque Lima tem uma posição geográfica riquíssima, ela tá na beira do mar, na beira da montanha, então assim, tem os produtos que são plantados na montanha, e tem os frutos do mar riquíssimos ali, e enfim, né, vou continuar a viagem, vou continuar mostrando pra vocês nos stories, quem não tá seguindo, siga, tá, e é isso, e eu vou, eu vou assim, que nem eu tô falando pra vocês, eu não tô, na hora que eu tô comendo, eu não tô com a ideia de ficar falando, ah, eu faria diferente, colocaria isso, não, eu tô indo pra comer, pra entender a construção de sabor ali feita, entendeu, e trazer isso pra vocês, e depois a gente comenta aqui junto, né, como eu tô comentando agora, mas, tá sendo uma experiência incrível, tá bom, obrigado, um prazer, tá aqui de novo com vocês, eu tô realmente sem ar, tô com dificuldade de falar, mas vamos continuar a viagem, obrigado, valeu, 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 Obrigado.